Este grave acidente foi registrado na madrugada deste sábado na avenida Tupi, a poucos metros do viaduto sobre a rua Ivaí, no bairro Cristo Rei. Estas imagens foram registradas já na manhã de sábado, quando equipes trabalhavam na remoção do carro. Uma BMW X3 que ficou completamente destruída. O motorista teria sofrido apenas ferimentos leves e foi conduzido pelo corpo de bombeiros para a UPA, no momento do acidente. As autoridades não informaram quem seria o condutor da BMW e quais teriam sido as causas do acidente. Pela violência da colisão, pode-se concluir que o veículo estava em alta velocidade. A região ficou sem energia elétrica e equipes terceirizadas da Coppel iniciaram o trabalho de troca do poste tão logo o dia amanheceu. Com impacto, o veículo derrubou dois postes. O principal, da rede que abastece a avenida Tupi, derrubando o transformador e causando um estrago gigantesco. E também o poste secundário, que leva energia para uma pizzaria existente no local. Por sorte, pelo adiantado da hora da madrugada, não havia ninguém na calçada. E aí E aí E aí